Fala galera, DR18GAMERA aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada. Galerinha, primeiramente como sempre, se for possível deixa aquele like maroto aí que fortalece demais o nosso vídeo de canal. Se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar galera, se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se e ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza galera? Então rapaziada, hoje aqui é um jogo com o nosso time principal né, que o time é esse daqui. Eu gravei o nosso jogo anterior que seria a nossa décima vitória seguida, se nós ganhássemos seria a décima vitória seguida. Gravei o vídeo todinho galera, na hora da edição né, fui no computador pra editar, o que aconteceu? Minha voz não saiu, comudo o vídeo. Aí nós ganhamos né, estamos aqui com 10 vitórias seguidas, então o vídeo vai ser, se ganharmos, nossa décima primeira vitória seguida galera. Aqui ó, vou mostrar pra vocês, gravei o vídeo todinho, trabalhão, à toa. Aí nós estamos com 10 vitórias seguidas galera, pra mim isso é muita coisa, sei que pra vocês aí, que estão acostumados a ganhar 20, 30, 40, 50, 60 jogos aí, é fácil. Agora pra mim, 10 vitórias, pra mim assim, seguida é um recorde, meu recorde ali é 13. Eu acho que o máximo de vezes que eu consegui, né, 10 seguidas foi umas 3 vezes, no máximo 4. E estamos aqui na nossa 10 League semanal né, estamos na primeira divisão e estamos em segundo aqui por pouquíssimos pontos galera. É, nós ganhamos aí a décima partida que eu estava gravando, mas não saiu meu áudio que eu tô tendo que gravar de novo. É, e ficamos aqui pertinho do nosso adversário que é primeiro colocado galera. Lembrar vocês que amanhã, quarta-feira, hoje né, quarta-feira, é dia de live né, mas infelizmente eu não vou fazer live hoje galera, excepcionalmente hoje, não vamos fazer live, porque hoje tem jogo do Flamengo aí na Libertadores galera. Eu não vou fazer pra eu poder assistir, quando é o Flamengo no Carioquinha eu nem ligo, eu faço mesmo quando é o campeonato feio, mas como é na Libertadores né, campeonato de time grande, então vou assistir galera, ainda mais no Maraca vou assistir. Então, vamos dar aquela cortada básica aqui no vídeo galera, como que vocês sabem né, pro vídeo não ficar muito grande galera, vamos lá. É galerinha, achamos aqui o EFM underline 460, o amigo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota né. Se ganharmos aí a nossa 11ª vitória seguida, vai ser difícil né, o amigo tem uma pontuação aqui boa, deixa eu já mudar esse informe dele aqui. Eu acho que os dois dele vai confundir, acho que esse não confunde não né galera. Confunde não, vamos ver aqui, é o amigo é bom mano, apesar que a gente não pode tirar como base pontuação nesse pé né cara, pontuação nesse pé a gente não pode tirar como base. Vamos ver como veio o nosso time aqui galera, vamos aqui ó, vamos de Mbappé e Cristiano Ronaldo no ataque. Vamos de Ronaldinho Gaúcho, não gosto muito do Messi nesse pé de 2019. Então, o time do adversário vai a campo com o Teistegui no gol, na zaga Asserbi e Piquet, lateral direito Walker. Outro zagueiro ali, Costi ali, aí tem ali o Gandoblia, de BL de ligação e o Modric, né, dois meias de ligação. Meia atacante tem ali o Hazard, meia esquerda Neymar, meia direita Sterling e ataque Balotelli, Mario Balotelli. O nosso time vai a campo com o Teistegui no gol, na zaga Van Dijk e Marquinhos, lateral direito Hector Bellerin, lateral esquerdo Roberto Carlos, volante Báreos, meia atacante Ronaldinho Gaúcho, meia direita Salah, meia esquerda Neymar, ataque Mbappé e Cristiano Ronaldo galera. Então, vamos aqui né. Então, é isso aí galera, vamos pro jogo galera. É, galerinha, estamos aqui no Emirates Stadium, estádio do Arsenal, pra veteranos, Hashtag Zebra e DR18Gamer. Nosso amigo é inscrito do canal, acabou de me mandar mensagem aqui, avisei ele que tô gravando e rolou o melão galera. Não era nem pra tá gravando essa partida, não era pra ter sido a outra, mas... Vamos lá, vamos tentar manter focado aqui na outra partida, a gente marcou muito mano, ganhamos o jogo de 3x0 que tava gravando. Vamos lá, vamos lá, tem que ter atenção aqui. Boa! Boa Barros! Vamos lá, agora é nossa hora de atacar. Ah, não peguei hein. Boa time. Vamos Cristiano Ronaldo. O amigo conhece nosso jeito de jogar né. Sempre enfrentar inscrito é muito difícil. Boa Cristiano Ronaldo. Boa meu menino. Ah, era pra não ter batido mano, eu pensei que ele ia controlar o goleiro cara. Pensei que ele ia controlar o goleiro mano. Vamos lá, Salah. Na cobrança do escanteio, Salah foi pra quem? Foi pro Marquinhos. Boa. Já cruza Salah. Pro Cristiano Ronaldo. Tirou mano. Nossa senhora. Pensei sobre o resultado. Neymar. Realmente improvizou clevermente lá. Seu rápido pensamento quase tirou de estilo real. Boa Van Dijk, monstro. Pega. Boa CR7. Ah. Boa Beleirin, monstro. Vamos Salah. Não sei o que o manager está tentando conseguir a sua equipe para jogar um jogo que é possesão orientada. Que linda a bola. Que linda a triangulação. Boa. Neymar. Que triangulação do time agora mano. Que triangulação. Isso aí. Avançou um pouco o time e ele. Vamos recuar um pouco ainda não. Agora ele vai vir com mais jogadores pra frente. Boa Barros. Passou. Isso aí. Tem que pegar o contra-ataque. Ah, ele me puxou um pouquinho. Ah. Pedido, mano. Era pro Mbappé continuar na bola, cara. Era pro Mbappé continuar nessa bola. Tem atenção aqui. Marquei errado. Boa. Ronaldo. Boa. Vamos lá. Contra-ataque. Hum. Se eu soubesse que tu tava... Vai, 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 vai. Agora vai. Vai embora, Neymar. Porra, muito forte, Roberto. Vamos mais devagar, mano. Pra que essa força toda? Sei que tu chuta forte, mas porra. Peguei. Boa. Neymar. Boa. Cruzamento. Barre hoje. Boa. Ah, tirou Tamo bem na partida, mano Tamo bem, mas tem que fazer mais gol, cara O resultado tá perigoso Aí é Ronaldinho Gaúcho, aí é Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho na cobrança do escanteio Foi pra quem? Foi pro Marquinhos Vamos, Roberto Olha só, mano Bola toda dele, como é que ele se embolou com um domínio desse, mano Preciso que alguém apareça Boa, Cristiano Ronaldo Passou Cruzamento Outro, boa Isso aí Salah Salah na cobrança do escanteio Foi pro Marquinhos de novo Foi pro Mbappé agora Marquinhos, tem que ganhar, Marquinhos Não ganhou Cobertor Não ganhou também, ferrou Boa, mas o Barros tá aqui pra isso Porra, Barros Pra que que eu fui elogiar, mano? Boa, tem Stegen Aqui também tem goleiro Esses escanteio no pés é perigoso, mano São perigosos, né, mano Van Dijk Boa Nossa Tem Stegen Essa, ó Ó, tem Stegen Porra Vamos encaixar, mano Não foi nem um chute forte Hum, Salah Cruzou no Salah, mano No Piquet Marcando Não merecíamos tomar o gol, não Boa Boa Pra ter dado, mano Bola totalmente sua Boa Falta Aí tu me dá falta, professor Cruzamento Cruzamento Boa Fim do primeiro tempo, galera De Ru Pro veterano Hashtag Zebra 1 Pro DR X-tax aqui na partida, galera Chute aí do Cristiano Ronaldo Demos mole nesse lance aí Eu pensei que ele ia controlar o goleiro Por isso que eu dei esse cortinho Ele não controlou Me matou Fechou o ângulo Defesaça do T. Stegen Depois aí um escanteio Bola sobrou ali pro Cristiano Ronaldo mandou o vôlei Outro Defesaça de T. Stegen Aí Foi o gol, né O lance do gol Linda troca de passe do time Neymar veio ali, ó Olha lá O lateral dele na frente Ficou parado Saiu da bola, né Coisas do pés Né Essa bola ali Era totalmente do lateral dele Mas ele saiu da frente Pro Neymar fazer o gol Aí mais um lance nosso Linda troca de passe também E o T. Stegen fez mais uma defesa Mas essa foi em cima dele Aí foi pro Mbappé Que ele cabeceou pra fora Aí a defesa do T. Stegen Não vai dar tempo de mostrar tudo Aí o gol Ah não, foi gol não Só pra dar tempo de mostrar o gol Só pra dar tempo Vai dar tempo não Então é isso aí Vamos pro segundo tempo, galera É, galera Rolou o melão pro segundo tempo Não deu pra mostrar o gol Do adversário aí Acabou o tempo de pause, né Faz Ah Boa marquinha Ah, mano Desligou O gole era do Van Dijk Que saiu a seta dele sozinho, mano Essa seta ter saído dele Vai me complicar Boa Ainda bem Mbappé Ah, a seta saiu de novo Peguei Ah Vai embora Boa Linda bola pro Salah Linda bola pro Salah Boa Linda bola Linda bola Bolão O time pra frente de novo A gente tem que pegar um contra-ataque, mano Pra fazer mais um gol Pra dar uma tranquilizada Pô, passou no meio dos dois Peguei Bateu nele, hein Falta Ó, professor Tu já tá inventando demais, mano Encosta nele Tudo é falta, cara Pessoal, esse cruzamento é perigoso, mano Dá bem que ele roubou a bicicleta Peguei Boa Boa É agora Tá não Ah, mano Boa Vai embora Linda bola Para de correr não Para de correr não Para de correr não Bate pro gol daí mesmo Pegou Pegou Ai, mano Ai, mano Peguei Peguei Vamos em Bapê Vamos em Bapê Neymar volta Neymar Que nem PSG que tu tem regalia não, meu filho Hum, marquei errado Nossa, marquei É, perdeu Caraca, ele perdeu esse gol, mano Marquei erradíssimo Marquei erradíssimo agora Vamos tirar o Ronaldinho aqui, mano Botar o Hazard Tirar o Mbappé Botar o Alba Ou o Romário, mano Botar o Romário Vamos lá Rapaz, que gol que ele perdeu agora, mano Já Já Pra mim já tinha tomado gol, mano Ele tá mexendo aí também Saiu ali Hazard Entrou Ratit Harit Saiu Sterling Entrou Gervinho, mano Caramba, mano Tá mexendo aqui na estática aqui Deve tá botando Marcação manual Uau Os dois times mexeram Ainda tem muito jogo pela frente Placar tá perigoso 71 minuto de jogo Vamos lá, Cristiano Ronaldo Não aceito que você perca essa bola no alto, hein Sei que é o pique, mas tu ganha Boa ou não Boa Boa Romário Acabou de entrar Salah Romário Linda tabela Faz Isso, Romário Baixinho Que passe, Baixinho Que passe, Baixinho Cristiano Tu é o cara Ontem Cristiano Ronaldo fez um head trick aí, mano Joga muito Cristiano Ronaldo, né Boa Boa Vai embora Boa Olha, é um jogo de jogo diferente agora, Peter E é um teste de como eles manejam as fãs daqui Faz Baixinho Calma, 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 time Dá tempo do time voltar Isso Ainda tentei cancelar o passe, mano Ah, não, mano Não foi a minha O que aconteceu, mano Caiu Essa partida será abandonada Pois a qualidade de sua conexão com seu adversário piorou significadamente Ganhamos Então, décima primeira vitória seguida Deixa eu perguntar aqui, galera Para o nosso amigo o que houve, cara Deixa eu ver aqui Porque aqui nós somos honestos Ainda bem que nós já estávamos vencendo o jogo, né E aí, meu brother O que aconteceu aí, mano O que houve, meu brother Vamos ver aí Vamos ver aqui Nossa décima primeira vitória seguida Subimos aí para 1167 pontos semanais Passamos o primeiro colocado 3.872 GP Que jogo, meus amigos O adversário jogava muito bem também Estávamos aí ganhando De 3 a 1 Vamos ver aqui Ainda estamos em segundo aqui Porque ainda não atualizou A PES League semanal, galera Ainda não atualizou Quero aqui também, ó Aproveitar a oportunidade E agradecer muito Ao Nosso inscrito aí E Vinícius, cara Ele tentou nos doar aí Um cartão PSN Para a gente poder Fazer esses 4 pack opens aqui Das moedas do Player of the Week E do Napoli Mas Infelizmente Não conseguiu Mas aí Agradeço muito, Filipe A iniciativa, cara Obrigadão mesmo Ele ia doar para esses daqui E para os do Milan E item que virão Na quinta-feira aí Vinícius De qualquer forma Muito obrigado pela consideração Beleza, galera? Ô, Vinícius Então, rapaziada O vídeo foi isso aí Chegamos aqui A nossa décima primeira vitória seguida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, galera Deixa aquele like maroto aí Que fortalece demais O nosso vídeo de canal Se não for inscrito do canal Gostar do conteúdo E for acompanhar, galera Se inscreva aí embaixo Onde está escrito Inscrever-se E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Beleza, galera? Então É isso aí, rapaziada Um abração E tchau, tchau Galera Fui! E aí E aí E aí